Vai dar um relão, olha o outro vindo aqui já, olha, vai dar um relão rapaziada, olha que coisa linda rapaziada, cruzou agora, olha, quem vai, quem vai, agora pegou, passar no mudinho, lindo, mudinho não virou, demorou, bora, bora mudinho, macha, macha, olha que coisa linda rapaziada, ae mano brau, olha rapaziada, aqui lá tá um top, ó, a bela tá na minha mão, vou soltar agora, soltei, Cauêzão lá erguendo, estica Cauê, rabiola, isso garoto, olha que top, começamos rapaziada, domingão, domingão, começamos rapaziada, domingão, fatec, bote a relo, top, ó, descendo aqui, ó, ó, na beira do prédio, ó, coisa linda, ó, coisa linda, coisa linda, bora galera, gravar esse relo pra vocês, ó, tem um aqui, cadê eu vou achar ele, aqui, ó, bem na pontinha aqui, e um ali, ó, abrindo ali, ó, em cima do poste aqui, ó, ó, cadê, estão vendo aqui, eles estão abrindo pro relo, vai dar um relão, hein, cadê ele, aqui, ó, bem aqui galera, ó, aqui, ó, ele voltando, ó, esse aqui já tá voltando, rapaziada, o outro já voltou a milhão, agora esse aqui tá voltando, vou ficar nesse aqui, ó, pra vocês verem, o cruzo lindo, ó, fatec, como que tá, olha que coisa linda, ó, celular ajuda, viu, não desfoca não, por favor, vamos, 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 vai dar um relão, ó o outro vindo aqui já, ó, olha, vai dar um relão, rapaziada, olha que coisa linda, rapaziada, cruzou agora, ó, quem vai, quem vai, agora pegou, coisa linda pra vocês, rapaziada, ele vai tentar abrir, ó, vai dar pra pegar, hein, será que ele vai abrir? Acho que ele já passou, hein, ou não, deixa ele fazer uma embrameira ali, ó, quer ver? Vai tentar abrir, rapaziada, ó, abre, abre pra ficar bonito no vídeo, abre pra ficar bonito no vídeo, vamos, 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 ah, passou, 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 passou sim, ó, passou ele, mas ele a parou, né, não abriu, a parou, rapaziada, ó, aí sim, ó, primeiro relo pra vocês aqui da fatec, ó, abriu, top, aí, ó, micudão erguendo aqui, ó, salve, galera, galera, canal Pipo ano todo, galera, tamo aqui na fatec, ó, o Cauêzão vai ligar um latão aqui, ó, vou ajudar ele, aí, rapaziada, latão do Cauê, saca só o tamanho dessa rabiola, olha que pipão top, pera aí, rapaziada, que latão top, ó, abriu, ela tá na minha mão, vou soltar agora, soltei, Cauêzão lá erguendo, estica Cauê, rabiola, isso, garoto, olha que top, começamos, rapaziada, Domingão, Domingão, começamos, rapaziada, Domingão, fatec, bote a relo, mostrar o Cauê lá pra vocês, aí, rapaziada, Cauêzão que ergueu, ó, ele vai pro relo, salve, Cauê, não sabe, Cauê, bora, rapaziada, mais um relo aqui, ó, pra vocês, tentar pegar ele aqui, ó, ixi, já virou a milhão, vai passar no mudinho, ó, lindo, mudinho não virou, demorou, bora, bora, mudinho, macha, macha, ó, que coisa linda, rapaziada, aê, mano, brau, aê, mano, brau, não abre não, aê, mano, mais um relo, rapaziada, ó, mais um relo, ó, do mudinho agora, pegou, aê, vai abrir, mudinho, dá não, a felicidade, aê, mudinho, 3, já, hein, mudinho, top, ó, mais um relo lá, rapaziada, ó, mais um relo lá, rapaziada, coisa linda, ó, passou a milhão, rapaziada, FATEC tá como, a ave não deu pra pegar muito bem, mas eu acho que pegou, olha lá ele lá, subiu lá, ó, o pretão, cortou e já parou, olha lá, o preto aí já cortou uns quatro, olha lá, parou pela rabiola, e o nosso tá ali no alto ali, pronto pro relo, ó, rapaziada, Cauê erguendo, canal pipo o ano todo, rapaziada, FATEC domingão, ó, que da hora, top, topzera, aí, quadradão da hora, isso aí, Cauê, puxa pra rabiola não enroscar, e bora que hoje tá tendo um relo, rapaziada, hoje tá da hora, hoje tá zica, já gravei uns 5, 6 elos pra vocês aí, e aqui, ó, o mudinho, e aí, mudinho, hoje tá vazio aqui, ó, mas tá tendo bastante pipa no alto, tem bastante pessoal lá do outro lado lá, tá tendo bastante relo, aqui o mudinho, já foi quantos, mudinho, cortou quantos? Cortou, cortou, 3, aí quebrou a linha, ele cortou 3 e quebrou a linha, já foi, né, mudinho da hora, gente boa, e o Cauêzão, e aí, Cauê? Cauê pegou esse aqui na mão, né, Cauê? O senhorzinho que pegou, ele me deu. Ah, ele te deu? Não sei se é que você tinha pegado. Quando eu cheguei lá pra pegar, ele pegou e falou, me deu. Ah, fala de novo que eu não entendi nada. Eu cheguei lá pra pegar, na hora que eu fui pegar, o senhorzinho pegou assim e me deu. Ah, caiu bem ali, né, ó. Aí, ó. Vamos ver se eu consigo gravar o relo do Cauê. Vai, Cauê, agora você que vai tirar relo. Vou voltar com vocês, rapaziada, na hora que ele estiver no relo. Cauê atirando relo, rapaziada. Cauê, tenta. Você vai subir a retão mesmo. Quebrou a linha. Quebrou a linha de novo, mano. Ixi, não pegou não. Enroscou. Nossa, quebrou a linha. Quebrou a linha de novo, rapaziada. É a segunda vez quebrou a linha. Foi lotado, hein. É, é o cara, não, mas o cara vai achar que cortou. E aí? Quebrou ou tá morrendo? Quebrou. Não, quebrou mesmo, tá lotado, ó. Quebrou, rapaziada, quebrou mesmo. Ó o torrelão, rapaziada. Mudinho de novo, ó. Cadê? Vai focar, sei lá. Ajuda, sei lá. Bora, Mudinho. Vai pro quarto, Mudinho. Seja feliz, meu parceiro. Vai. Toma, ó que coisa linda. Toma. Quebrou a linha. Nossa, na mão. Vai levar ele, ó. Na sua mão. Vamos ver se vai levar ele. Nem pegou no dele, eu acho. Olha lá, ó. Nossa, o cara vai pegar lá dentro do parque. Tá na linha dele, será, Mudinho? Ele cortou, ó. Ele esticou pra cortar, ó. Na mão. No quarto relo. Na hora de enroscar. Na hora de enrolar, Mudinho. Caramba, que zica, mano. Foi embora, ó. Olha lá, foi embora, rapaziada. Na mão. Olha o relo, rapaziada. O relo do Cauê, ó. Vai, Cauê, vai, Cauê, vai, Cauê. Ah, Cauê. Tomou o relo, velho. E aí, meu mano? O que você me disse? Era pra você abrir mais pro lado, mano. Ah, foi primeiro. Tá bom, olha lá. Vamos ver se o cara vai parar. O cara vai abrir ele? Vai tentar, hein? Não pegou, não. Pegou, não. Tá bom, Cauê. É isso aí, mano. Tá certo. Ó, mais um relo, rapaziada, ó. Celular ajudar a focar. Mais um relo, rapaziada. Ó, que coisa linda. Ó, que top. Tomou agora, ó. He, he. Ó o relo, rapaziada. Mais um relo aí, ó. Pra vocês, ó. Vamos ver se ele vai voltar. Tá abrindo ali. O vermelho abriu pra cá. E o faixa abriu lá. Só que o faixa não voltou. Ó lá, agora ele tá voltando e o vermelho tá voltando. Agora o vermelho não vai... Ixi, já passou ou quebrou a linha? Quebrou. Quebrou a linha do vermelho pelo jeito, ó. Ele passou, não. Ele passou. Aí o gritinho dele, viu? Ele passou. Passou dois já, ó. Ó o mudinho mandando dele pro alto, rapaziada. Aí, ó. Fatec. Domingão. De manhã. É nóis. Mais um pro alto, ó. Só nave. Só nave. Olha. Da hora, hein? Top. Mais um pro alto. E bora pro relo, rapaziada. E aí? Olha aí, ó. Vamos pro relo agora. Vamos ver o que? É o quê? É o quê? Hã? Pro relo? Vamos pro relo? Pro relo? Vamos pro relo, então. Vamos pro relo. Quero ver, hein? Quando você vai passar o... Beleza, galera. Beleza, meus pipeiros, meus amigos. Espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham curtido. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Um beijo no coração. E lembre-se. Aqui é Helly People o ano todo. Tamo junto, pipeiros! Tchau, tchau. Tchau.